A novidade é que Luiz Inácio Lula da Silva está com câncer de laringe, talvez provavelmente devido a enorme quantidade de besteiras que falou durante seus oito anos. E agora, de forma bastante hipócrita, vai se tratar no hospital privado sírio-libanês. Justo ele, que é estatizante, defende serviços públicos, inclusive de saúde, porém, para sua vida particular, privada, sempre vai se tratar em local privado. Um ladrão desses, hipócrita e completamente ladrão. Não importa quem seja, você tem que desejar-lhe o bem. Isso é imbecil demais. Eu, pelo contrário, desejo o mal. Espero que ele continue fumando suas cigarrilhas, seus charutos cubanos, que esse câncer volte com força total e ele morra. FUNFIRE! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho